Santa Farma, nova farmácia de Luiz Gomes, fazendo um convite para você fazer aquela visita, conhecer as novas instalações. A Santa Farma tem medicamentos dos melhores laboratórios do Brasil para você. É a melhor função da farmácia, é ter o melhor medicamento e o medicamento que você precisa na hora certa. Casa Pinheiro Materiais de Construção, Gibson Pinheiro, sempre com promoções, atualizando seus produtos, construindo aquele futuro especial na cidade de Luiz Gomes. TV Sertões Brasil, trazendo mais matérias para você. Vamos voltar a falar aqui sobre o Hospital Municipal, o vereador Antônio Linhares, voltando ao assunto do atendimento no Hospital Municipal de Luiz Gomes. Após dias de polêmica através das redes sociais, o atendimento no Hospital Municipal volta à sua normalidade. Medidas foram tomadas pela direção do hospital e pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a nova forma de atendimento no município, de acordo com o secretário de Saúde, Micael Carlos, que esteve aqui no banquinho da TV Sertões Brasil, falando sobre o atendimento, ficando o atendimento de consultas, entre outras, transferidos para as UBS de Luiz Gomes e o Hospital Municipal apenas para urgência e emergência. Essas informações não foram bem recebidas pelo usuário de saúde do município. Ouvindo o clamor do povo, atendendo e entendendo a situação que merecia naquele momento, o secretário de Saúde, juntamente com a administração municipal de Luiz Gomes, reviram a decisão e estão aí, portanto, trazendo de volta o velho atendimento das consultas lá no Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares. A gente fica feliz com isso, em saber que a população está sendo ouvida. Então, deixa eu parabenizar aqui toda a administração municipal, também a Secretaria Municipal de Saúde, que prontamente, atendendo a solicitação da população Luiz Gomes, em especial dos usuários da saúde do município, estão retornando com o atendimento normal no Hospital Municipal e os postos de saúde também continuam com a mesma normalidade. Que bom que tudo foi resolvido e a saúde de Luiz Gomes continua aí com o seu atendimento normal. Forte abraço a todos e a TV Sertões Brasil, a TV das redes sociais, direto de Luiz Gomes. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal para ter muito mais informações. Forte abraço!